Então, a partir dessa aula aqui, a gente vai começar a desenvolver o layout aqui da página inicial da minha plataforma, tá? Só que aqui tem um porém, quando a gente diminuir o tamanho aqui da plataforma, ó, suponhamos que ele vem aqui para um tamanho de dispositivos móveis, um tamanho semelhante a esse daqui. Então, não vai ser a mesma borda, a mesma barra que a gente vai mostrar, certo? Que aqui é para quando tiver no computador com a tela maior, certo? E quando tiver aí em dispositivos de tela menor, perceba que à medida que eu vou aumentando, ele vai se ajustando, ó. Agora apareceu a barra, algumas coisas ele vai aparecendo de acordo com o tamanho da tela. Então, a gente vai fazer isso aqui nesse curso também. Então, de imediato, nós vamos desenvolver a barra de menu no formato mobile, tá? Essa parte aqui, ok? Então, para a gente fazer essa barrinha aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, aqui dentro do HTML, nós vamos criar uma div, certo? E dentro dessa div, eu vou colocar uma classe chamada de menu mobile. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Menu mobile, vou pressionar aqui a tecla Enter, ele vai criar aqui para mim a div com o nome menu mobile. Se eu vier aqui, ó, onde eu tenho os meus arquivos, botão direito aqui sobre a pasta, escolher mostrar no Explorer e dar dois cliques aqui nela, abrir o arquivo index para a gente visualizar, não vai ter ainda absolutamente nada, certo? Por quê? Porque a gente só criou a div mobile aqui, mas não deu nenhuma definição de CSS para ela, ok? Então, dentro aqui do nosso arquivo CSS agora, nós vamos criar aqui a div, a div não, a chamada para a classe menu mobile, certo? Então, ó, vamos salvar o nosso projeto, Ctrl S, vamos ir aqui no navegador agora, vamos aumentar o tamanho, vamos dar um F5 para poder recarregar a página, vamos clicar com o botão direito em qualquer área do site aqui, escolher a opção inspecionar, e aqui, ó, o que a gente pode fazer? Existe aqui esse botãozinho aqui que tem tipo um celular e um tabletzinho, se você clicar, ele deixa o seu site no formato completo aqui em cima, se você clicar novamente, ele deixa o seu site aqui, ó, com essas barrinhas onde você pode estar ajustando o tamanho que você quer, ok? Então, de início, eu vou clicar nessa primeira barra aqui, ó, que vai dar o tamanho de 320 pixels, que é o tamanho médio aí dos celulares com a tela no formato em pé, assim, né? Aqui dentro da tag body, vou pegar aqui essa tag mobile, selecionar ela, perceba que quando você seleciona a tag aqui, aqui do lado direito, como a gente criou já a classe menu mobile, aparece essa especificação, então, o que a gente escrever aqui vai ser executado aqui dentro do nosso site, ok? Então, vamos lá, eu quero primeiro uma cor de fundo na minha barra, essa cor vai ser hashtag 24, 24, 24, beleza, que vai ser essa cor aqui meio quase um preto, não aconteceu nada ainda, certo? Por quê? Porque não tem nenhum conteúdo dentro da minha classe, ok? Vamos voltar aqui dentro do Visual Studio Code, vamos colocar aqui a mesma coisa que a gente colocou lá, por enquanto, para a gente visualizar o conteúdo lá, 24, 24, 24, ok? Dentro ainda do HTML, nós vamos criar agora, ó, esse botãozinho aqui, deixa eu diminuir aqui de novo, esse botãozinho menu aqui, ó, você pode fazer ele com qualquer tag, você pode fazer com div, com spam, com strong, mas eu vou fazer, eu gosto sempre de trabalhar com spam, tá? Então, aqui dentro desse spam, eu vou escrever menu, ok? Se a gente vier aqui agora, no nosso site, no nosso arquivo aqui, ó, e executar de novo, ó, dá um F5, ele aparece aqui, agora perceba que ele está com a coloração preta, ok? Vamos então aqui dentro do estilo de novo, e vamos colocar aqui que eu quero que essa minha label, essa minha div, no menu mobile, ela tenha um tamanho, ou seja, uma largura, de 100%, ela vai de um canto a outro na tela, ok? Vamos voltar aqui, vamos dar um Ctrl F5 para recarregar. Ele não pegou o tamanho de 100%, eu estava fazendo uns testes aqui, e eu percebi que esse float left aqui, ó, acaba quebrando a propriedade widget, então eu tenho que recortar aqui, Ctrl X, e colocar ele aqui, ó, antes do float left, tá? Aqui eu vou colocar aqui o tamanho de todas as minhas tags, vão ter um tamanho de 100%, ok? Então aqui vai fazer parte do meu CSS padrão também. Se a gente der um Ctrl S agora para salvar, voltar aqui na internet e atualizar, ó, agora a minha div está indo de um canto a outro na minha página, ok? Vou pegar agora essa minha div mobile aqui, ó, eu vou querer um espaço nela, deixa eu fazer aqui dentro do próprio navegador que você vai visualizar melhor. Então seleciona a div mobile, vem aqui, ó, escreve padding, esse padding significa um espaçamento interno, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui que eu quero 50 pixels, se você deixar o mouse ali em cima sobre a tag menu mobile, e você dá uma olhada aqui, ó, você vai ver que essa parte que está meio esverdeada, ela é o padding, significa o quê? É o espaçamento de todas as laterais, tanto do lado, quanto embaixo, tá? Quanto aqui à esquerda. Aqui não dá para ver porque ele está maior do que o tamanho do site aqui. Então essa é a propriedade padding. Para você definir, por exemplo, eu quero um padding somente à direita, deixa eu desmarcar aqui, ó, então eu vou colocar aqui que eu quero um padding left de 20 pixels, então esse padding vai ser aplicado somente aqui do lado esquerdo. Se você quiser o padding somente do lado de cima, ó, padding top, aí você coloca, por exemplo, ó, 100 pixels, perceba que ele deu um espaçamento ali dentro do controle até a tag span, ok? Se você quiser um padding à direita, você vai colocar o padding right, suponhamos que eu queira de 30 pixels, ok? E o padding na parte de baixo é o padding bottom, eu quero um padding bottom de 40 pixels, ok? Existe uma maneira, deixa eu recarregar aqui e dar um F5, existe uma maneira de você dar o padding em todos os cantos de uma única forma, por exemplo, padding, aí você coloca 10 pixels, ele vai aplicar esse padding de 10 pixels em todos os lados. Agora, suponhamos que eu quero somente para cima e para baixo, e do lado eu não quero nada, então eu dou um espacozinho, ó, e digito 0, ele vai colocar 10 pixels para cima, 10 pixels para baixo, 0 aqui e 0 aqui, certo? Quando eu coloco dessa forma aqui. Se eu quiser, por exemplo, colocar, aí aqui, ó, o primeiro valor é da, vamos ver aqui qual é o primeiro valor, vamos colocar 10 pixels, ó, agora vamos colocar 5 pixels, vamos colocar 15 pixels e vamos colocar 40 pixels. Então, ó, o primeiro valor aqui, ele é da parte de cima, o segundo valor é da parte da direita, o terceiro valor é de baixo e o quarto valor é de cima. Quando você coloca somente dois valores, por exemplo, 10 pixels e 0, ele entende que o 10 refere-se a embaixo em cima e o segundo valor refere-se aos lados, ok? Então, eu vou querer aqui um padding, não de 10, mas de 5 pixels, para não ficar muito exagerado, ok? Vou pegar aqui dentro do meu estilo aqui, vou colocar padding 5 para baixo e para cima, 0 para a esquerda e para a direita, ok? Vou dar aqui um F5, ó, e ele mantém a configuração que a gente fez. Agora a gente vai atacar aqui, quando eu falo atacar, tá? Significa alterar o CSS, eu acabei aprendendo dessa maneira e acabei falando assim. Para eu pegar esse CSS que está dentro aqui, ó, o spam, está dentro dessa classe, eu venho aqui, ó, coloco o nome da classe, menu mobile, dou um espaço e digito spam, significa que dentro dessa classe tem um filho chamado spam e é ele que eu vou pegar, ok? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar a cor dele de branco. Você pode colocar branco escrevendo 3Fs ou 6Fs, certo? Ou então escrever a palavra branco mesmo em inglês white, ok? Vamos vir no nosso navegador, recarregar, a cor aqui está branca, certo? Agora que a gente já tem aqui, ó, o CSS do spam, a gente pode escrever aqui para poder testar, ok? Selecionar então o spam, vou vir aqui, ó, vou colocar uma borda nele, ó, border, eu vou dizer que eu quero uma borda de 1px, vou dizer que eu quero ela sólida, ou seja, uma bordazinha reta, né, comum, e vou dizer que eu quero ela na cor branca. Então vou colocar aqui 1, 2, 3Fs para ele ficar com a cor branca. Vou pegar aqui esse 1px e vou aumentar ele aqui para 2px, certo? Como ele está com o tamanho Widget automático, tamanho 100%, eu vou definir que eu quero ele com Widget automático. Então vou colocar aqui Auto, aí ele fica do tamanho que eu quero aqui. E vou colocar também um Padding, que é um espaçamento interno, para que ele não fique tão magricela do jeito que ele estava. Vou colocar, por exemplo, 5px, e ele vai aumentando. Você pode ir aumentando, ele vai aumentando o tamanho. Como eu disse, o Padding é o espaço daqui, da barra, até o conteúdo do controle, ok? Esse é o Padding. Então vou colocar aqui que eu quero um Padding de 5px, para poder não ficar muito grande demais, ok? Vou pegar agora todo esse CSS aqui, Ctrl-C, e vou colar ele aqui dentro. Vou dar um Ctrl-V, ok? Então aqui, eu gosto de fazer dessa forma aqui, porque aí você já vê aqui em tempo real o que está acontecendo, ok? Agora perceba que tem essa bordinha aqui, se eu arrastar ela, o menu está vindo, acompanhando aqui, só que eu não quero isso. Eu quero o quê? Somente esse tipo de menu vai funcionar até um determinado espaço. Depois ele vai parar, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos ir aqui dentro do CSS aqui, vamos criar aqui no início aqui, antes do menu mobile, criar uma classe chamada de conteúdo. E eu vou definir que o tamanho dessa classe vai ser inicialmente de 320 pixels, tá? Por quê? É porque aqui, dentro agora do HTML, eu vou fazer assim, deixa eu fechar aqui, eu vou criar a minha div com a classe conteúdo aqui, vou recortar ela aqui e vou colar aqui. Então agora, tudo que eu for fazer para esse menu mobile aqui, eu vou criar ele aqui dentro da tag conteúdo. Na verdade, essa tag conteúdo, eu tenho que pegar ela não dentro da tag mobile, mas dentro da dentro da tag spam, tá? Deixa eu consertar aqui e eu vou colocar a minha div conteúdo aqui, ó. Então deixa eu fechar ela aqui, ok. Vamos aqui então ajustar. Vamos agora recarregar a página para ver o efeito disso, Recarreguei. Aqui, ele continua pequeno, certo? Ele continua se ajustando. Eu vou colocar aqui então dentro da classe conteúdo que eu quero float dele igual a none, ou seja, para não forçar ele a ficar à direita, certo? Dessa forma, eu estou dizendo que a tag, quando eu digitar a tag conteúdo aqui dentro do HTML, a classe conteúdo, tudo que tiver dentro dessa classe não vai ser obrigado a flotar, não vai ser obrigado a ficar aqui, ó, flutuando à direita igual está aqui, ok? Vou dar então Ctrl F5 e ele continua ainda aqui nessa colada aqui à direita do site, só que eu não quero isso, eu quero que ele fique no espaço aqui, ó, de 320 pixels, certo? Para isso, eu venho aqui no meu estilo CSS, escrevo aqui que eu quero uma margem igual a para cima e para baixo eu quero zero, para os lados eu quero automático, ok? dessa forma vai fazer com que o meu a minha div conteúdo, quando eu der um F5 ela fique aqui no meio, independente se eu arrastar ela sempre vai ter aqui os 320 pixels então assim, se eu abrir o meu o meu como é que eu vou dizer, o meu site num celular aí que tem 340 pixels por exemplo, pressionar aqui de novo, eu vou escrever aqui em cima 340, vou dar um Enter ele vai ficar aqui com um espaçozinho, tá vendo aqui, ó, porque porque aqui no caso ele está dizendo que a tag conteúdo inicialmente só vai ter 320 pixels, certo? então aqui vou digitar 320 novamente perceba que a tag span ela está muito em cima aqui, ó da borda do celular ela vai ficar muito em cima então eu vou pegar a tag conteúdo a classe conteúdo e vou dar um padding nela, ou seja, um espaçamento interno para cima e para baixo eu não quero dar espaço então eu coloco zero para os lados eu vou dar um espaçamento de 10 pixels ok? então vamos dar aqui um F5 e aqui ele vai ter um espaçamento de um lado e do outro então o que acontece a minha tela vai ter 320 pixels só que 10 pixels vão ser espaçamento de cada lado assim sendo eu vou ter uma área de 300 pixels para mostrar as coisas aqui que eu quero no celular do meu usuário ok? então esse vai ser o nosso menu responsivo a gente vai desenvolver ele primeiro para celular para depois desenvolver para computador então eu vou parar essa aula por aqui na próxima aula eu vou estar fazendo aqui esses dois controles aqui essa área para colocar a foto e essa parte com a logomarca da minha plataforma no caso aqui vai ser a foto do usuário né